Música Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá um bug insano, muito louco aí, beleza Que a gente acompanhou na live, uns 3 dias atrás aí, beleza Eu vou tirar o corte, vou deixar um trecho aí nessa live, mostrando para vocês como que funciona A gente fez esse esquema ao vivo, tá galera, já tem vídeo no canal aí mostrando como é que faz Muito simples aí, tranquilo mesmo, porém esse bug ele está funcionando nas invasões Caso você ver que você entrou na base, tá, e você não está recebendo invasões de vingança e tudo mais Você entrou e a caveira desceu, galera, eu vou mostrar o procedimento aí que você tem que fazer Para estar revertendo essa situação, uma dica muito importante, você precisa saber disso, tá galera Uma hora, um momento aí que você estiver jogando, você vai precisar fazer invasões, tá E se caso isso acontecer, você vai perder a base, tá galera Então essa dica é muito importante, eu aconselho que você acompanhe o vídeo aí até o final, beleza Se caso ficar alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza E se chegou no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo Barque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza galera Tamo junto, um grande abraço e fui! Eu já olho aqui, ih mano, eu perdi invasão Eu perdi invasão, galera Ué, por que eu perdi invasão? Se liga, não, peraí, deixa eu ver um barato aqui, galera Eu acho que eu perdi invasão, eu tava com quatro caveiras Ou não, tô ficando doido Não, deixa eu ver isso aqui Agora eu não sei, mano, mas vamos ver se eu perdi caveira Pra mim eu tava com quatro caveiras, eu fiz invasão agora Ó, tá vendo, ó, eu tô ficando doido Eu tava com quatro caveiras Ih, rapaz, deixa eu ver se eu consigo reverter essa situação aqui Mano, mas eu peguei uma invasão de vingança hoje, mano Não era pra ter vindo outra Se pá, eu vou perder mesmo nessa daí, hein Vamos ver se eu consigo impedir isso, mano Porque como eu tô em live Se eu não tivesse em live, eu tivesse em off Eu ia ficar colando pasta, entendeu Até a invasão aparecer Vamos fazer uma vez só aqui pra ver se vai funcionar Eu espero que sim, porque eu não quero perder invasão, não, mano Poxa vida, hein Aí vai aparecer duas invasão, moja Pega aqui qualquer coisa Vamos voltar lá na base agora Pra ver se vai aparecer invasão, mano Não é possível, cara Eu nem sei quantos likes tem Porque meu YouTube não tá contando O meu também não parece, não Vamos dirigindo É que eu tô sem energia nenhuma, mano Zero Nossa, esvaziou o tanque da moto Fadinha, beleza Chegando agora Porque o dia hoje foi puxado Aprenderam, né, galera Aprenderam, né, mano Galera Você não deixou seu likezão até agora Sucesso, hein Ao vivo, hein, galera Ao vivo Eu fui roubado E fui Peraí Roubou minha invasão Aí eu fui E... E me roubou Não entendi Eu tô feliz porque me roubaram, cara Aí vocês viram o que tem que fazer, né Sempre que você entrar na base Eu não tava contando que ia descer Ó, tá vendo, ó Eu entrei na base Toda vez que eu entro Vocês que assistem a live Vocês observam Toda vez que eu entro na base Eu já aperto aqui pra ver se Ameaça de ataque desceu É automático Eu nem imaginava que ia acontecer isso, tá Aí desceu Vou explicar aqui agora pra vocês Como é que você faz Quando vai acontecer isso Você cola a pasta Entra na base Tá Dica valiosa Vocês viram, né, galera Verifica Se desceu a caveira Cola a pasta Vai na área verde Abre um baú Pega algum item lá do baú qualquer E volta na base Isso serve também pra você Apagar a invasão Pra você mudar os itens Que eles te roubam, tá Dica valiosa, mano Que saiu agora Duas invasões A gente vai fazer agora Em vez de uma Agora Galera O que vocês querem que a gente faça Dá pra gente fazer duas coisas Aqui, ó Eu acho Dá pra gente fazer a invasão dupla Eu faço as missões Aqui do Siders Vai aparecer duas bases Iguais Ou vocês querem duas bases Diferentes Comenta aí Enquanto Oh, oh, mano Os cord, cara Que da hora Comenta aí Que vocês querem Invasão dupla Duas bases iguais Ou duas bases diferentes Porque se for base diferente Eu vou sair do mapa Eu vou sair do mapa Eu vou sair do mapa Eu vou sair do mapa